Olá pessoal, Pedro aqui novamente e como vocês sabem, aqueles que já estão me acompanhando por algum tempo, eu gosto muito de fazer indicações. Eu já fiz indicações de filmes, eu já fiz indicações de séries e eu fiz também indicações de livros. Eu comecei falando sobre 5 livros. Lá no meu Instagram o pessoal pediu pra eu falar sobre 10 livros. Pedro, fala o seu top 10 livros de psicologia que todo mundo tem que comprar, principalmente quem é da área. Mas pra o vídeo não ficar muito extenso ou pra que eu não ficasse muito superficial na descrição de cada livro, eu dividi em duas partes. A primeira parte é essa aqui e eu peço que se você não assistiu ainda, você vá lá e assista quando esse acabar. Essa vai ser a segunda parte. E essa parte aqui, ou seja, esses 5 livros que eu deixei pra segunda parte, são livros que são mais específicos pra quem é da psicologia clínica, pra quem tem interesse na psicologia clínica. Então, pra início de conversa, eu quero pedir pra você já deixar aqui nos comentários quais são os 5 livros de psicologia ou pra psicólogos clínicos que eu vou recomendar hoje. Deixa aí. E vamos começar. O primeiro livro é um livro que serve pra psicólogo clínico, mas não somente pra psicólogo clínico. Esse é um livro mais clássico da psicologia, já tá na décima versão, se eu não me engano, que é o livro da história da psicologia moderna do Schultz e Schultz. Eu acredito que se você já for formado em psicologia, você com certeza já se deparou com esse livro na disciplina de história da psicologia, se sua graduação teve essa disciplina. Esse livro aqui é talvez o melhor livro sobre história da psicologia. E por que eu acho que um psicólogo ou um estudante de psicologia precisa desse livro? Porque ele conta, basicamente, toda a história da psicologia, nos seus primórdios, aspectos fisiológicos, aspectos filosóficos, quais foram as influências da filosofia e da fisiologia pra criação de uma disciplina científica que nós conhecemos hoje como psicologia. E ele vai falar sobre as principais escolas da psicologia. Ele começa falando sobre o estruturalismo, aí depois ele fala um pouquinho sobre o funcionalismo, o behaviorismo, a gestalt, a psicanálise. E aí ele vai encerrando falando um pouquinho sobre os aspectos mais contemporâneos da psicologia, como a psicologia vem se desenvolvendo do século XX pra cá, e um panorama geral da psicologia no nosso país, no Brasil. Por exemplo, quais são as faculdades, quais são as especializações, as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas na psicologia, tanto aqui como no mundo. Então esse livro aqui, ele seria basicamente o livro mais acadêmico e mais técnico daquele livro que eu indiquei... Indiquei, indiquei... Daquele livro que eu já indiquei no primeiro vídeo, falando sobre o livro da psicologia. Quem já assistiu vai lembrar que é um livro da Editora Globo mais enciclopédico, beleza? O sinal vai ser sorteado... Vai ser sorteado esse livro da psicologia quando nós atingirmos 2 mil inscritos aqui no YouTube. Mas só vai concorrer quem me seguir no Instagram, arroba psipedrolucas. O segundo livro que eu gostaria de indicar é de um psicanalista chamado Contardo Caligares. Ele é bastante famoso, ele é um italiano, se eu não me engano, mas com nacionalidade brasileira, já morava aqui no Brasil há muito tempo. E infelizmente ele faleceu recentemente. A gente tá gravando agora no final de abril esse vídeo. E no início de abril, infelizmente, o Contardo faleceu. Eu não sou um psicanalista, eu sou um terapeuta cognitivo comportamental. Mas esse livro foi muito bom pra mim. Cartas a um jovem terapeuta. Por quê? Porque apesar de o Contardo ser um psicanalista e ele ter um viés muito psicanalista na escrita, ele serve pra um terapeuta de qualquer abordagem. Porque ele fala um pouquinho sobre como é o início da caminhada de um terapeuta. Ele fala um pouquinho sobre alguns desafios que são muito comuns a todos os terapeutas. E como ele venceu esses desafios. E o que eu acho bacana nesse livro é que ele é muito biográfico também. O Contardo escreve muito sobre ele, escreve muito sobre as próprias experiências. E eu acho muito interessante pra um terapeuta jovem, ou pra um terapeuta que ainda tá começando a caminhada, adquirir esse livro aqui. Cartas a um jovem terapeuta, do Contardo Caligares. Apesar de não ser psicanalista, pessoal, eu acho que todo terapeuta, todo psicólogo clínico, precisa saber algo sobre Sigmund Freud, precisa saber algo da sua obra, né? Precisa entender um pouco como pensava o criador da psicanálise. Então, a minha terceira indicação é, na verdade, um combo de três livros dele. Eu não li a obra toda do Freud, já deixo claro aqui. Mas teve três livros que eu li e que eu gostei bastante. A Interpretação dos Sonhos, sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana e o Mal-Estar na Civilização. Eu acredito que começar pelo Mal-Estar na Civilização é melhor. Porque, além de ser um livro mais curtinho, é um livro mais introdutório. Depois você pode ler sobre a Psicopatologia na Vida Cotidiana e encerrar lendo o livro A Interpretação dos Sonhos, tá? Leia Freud. Seria, basicamente, a minha terceira indicação. Se você não quiser ler um desses três livros dele, procure por outro. Posteriormente, se vocês quiserem, e eu peço que vocês deixem aqui nos comentários, eu posso chamar um psicanalista pra falar sobre as obras de Freud e ele poder fazer um percurso, né? De qual livro você começar a ler, pra que você possa aproveitar mais a experiência de ler Freud. Eu sei que não é a mesma coisa ler os originais em alemão e ler uma tradução brasileira, mas existem ótimas traduções. Essas três traduções mesmo, eu gostei bastante. Se vocês quiserem, eu chamo um psicanalista pra gravar só sobre Freud, só sobre os livros dele, e fazer esse percurso de como começar a ler Freud. Mas essas três indicações aqui, eu recomendo pra vocês. Eu tô falando muito sobre psicanálise nesse vídeo, mas caso você esteja chegando agora, meu nome é Pedro, né? Como eu já disse no início do vídeo, eu sou... Muito prazer. E eu sou neuropsicólogo, eu não sou da psicanálise. Além de neuropsicólogo, eu sou um terapeuta cognitivo comportamental. Então, assim, se você tem interesse em psicologia, se inscreve no canal, porque eu não falo só sobre TCC, como você pode ver. Eu não falo só sobre neuropsicologia, eu não falo só sobre neurociência. Eu falo sobre tudo relacionado à psicologia e o universo da saúde mental. Então, se inscreve e divulga pra aquelas pessoas que você acha que podem gostar do meu conteúdo. A quarta indicação não tá aqui comigo. Na verdade, a quarta e a quinta não estão aqui comigo. Eu tenho uma ideia de gravar sobre coisas que eu já li, sobre coisas que eu já vi. Eu não gosto muito dessa ideia de gravar sobre livros que eu nunca li, ou filmes e séries que eu nunca assisti. Mas esses outros dois livros, eu não li todo, mas eu vejo como ótimas indicações também para profissionais de psicologia, especificamente da área clínica. A quarta é o DSM, é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. É um livro muito grande, é um livro muito extenso. Na graduação de psicologia, a gente costuma brincar que o DSM é como se fosse o Vadimekon da psicologia. O Vadimekon é um livro clássico do direito, né? Que é importante que todo estudante de direito leia. E na psicologia seria o DSM. E eu entendo que muitas pessoas criticam o DSM por acharem que ele patologiza demais a vida. Como se todo mundo tivesse algum transtorno, ou pudesse ter algum transtorno. E eu sei que alguns psicólogos, alguns profissionais da psicologia, têm uma resistência a essa ideia. Por exemplo, na psicologia humanista, o transtorno muitas vezes é até desconsiderado. Mas mesmo para um psicólogo humanista, um terapeuta da abordagem centrada na pessoa, enfim, uma pessoa que não seja mais do universo da psiquiatria ou da terapia cognitivo-comportamental, eu acho muito importante entender um pouco sobre psicopatologia. E hoje eu digo sem medo de errar. Dos manuais diagnósticos que eu já tive acesso, o DSM é o mais completo, é o melhor. Porque ele sempre está sendo atualizado, agora ele está na sua quinta versão, DSM 5. Ele é o mais utilizado no mundo todo quando se pensa em psicopatologia e em transtorno mental. Eu acho que todo profissional de psicologia clínica, ou mesmo pessoas que não são da área clínica, precisam ter o DSM. Alguns alunos me perguntam, Pedro, qual livro você me recomenda para começar a estudar mais sobre psicologia clínica? Eu estou pensando em começar a atender o DSM, é o que você precisa conhecer, para dominar os transtornos atuais, beleza? A quinta indicação é o livro Tornar-se Pessoa. Eu não tenho esse livro, eu li na graduação, mas é um livro muito importante também, escrito pelo Carl Rojas, em que ele fala basicamente sobre a abordagem centrada na pessoa. Então, é um compilado de artigos do Carl Rojas, que ele escreveu durante a sua vida acadêmica, durante a sua vida científica, e ele vai falar um pouquinho sobre os conceitos de autenticidade, empatia, congruência, escuta, ativa, enfim, ele vai dar vários conceitos da abordagem centrada na pessoa, e mesmo para quem não é dessa área humanista, eu acho interessante estudar mais sobre isso. Inclusive, uma das minhas metas pessoais é estudar mais sobre psicologia humanista, é estudar mais sobre fenomenologia de modo geral. Mesmo que você não seja dessa área, eu acho interessante você adquirir o livro Tornar-se Pessoa do Carl Rojas para entender um pouco sobre como a psicologia humanista, especificamente a abordagem centrada na pessoa, enxerga o ser humano, enxerga o tratamento mental. Eu quero dizer o seguinte, esses livros, eles são diversos mesmo, eu não quero contemplar apenas uma área aqui, eu quero contemplar várias áreas para te fazer entender que por mais que você escolha ser um psicanalista, um terapeuta cognitivo comportamental, ou sei lá, atenda pela logoterapia, você deve conhecer todas as áreas da psicologia, especificamente da psicologia clínica, ter uma visão mais ampla do ser humano, de como os teóricos, ao longo do tempo, avaliam as patologias mentais, avaliam o comportamento, beleza? Não esquece de deixar seu like, não esquece de mandar esse vídeo para os grupos de estudo de psicologia, ou para os grupos de universidade, e eu vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus